É invocar a proteção de Nossa Senhora, dos anjos, santos e santas. Eles que também participam de outro modo da mesma igreja. Meus irmãos e minhas irmãs, Oremos a Deus Pai Todo-Poderoso, Que dos corações dos fiéis, faz templos espirituais para si E venha a súplica fraterna dos santos unir-se às nossas vozes. De pé, vamos então entoar a nossa ladraí. A CIDADE NO BRASIL Santa Maria, Mãe de Deus, Rolai por nós, São Miguel, Rolai por nós, Santos anjos de Deus, Rolai por nós, São João Batista, E descelei por nós, São José, Rolai por nós, São Pedro e São Paulo, Rolai por nós, Rolai por nós, Rolai por nós, São João, E descelei por nós, Santa Maria, Mãe de Deus, Rolai por nós, Santo Estevam, Rolai por nós, Rolai por nós, Rolai por nós, São João, E descelei por nós, Santa Perpétua e Felicidade, Rolai por nós, Santa em rei, Rolai por nós, São Gregório, Rolai por nós, Rolai por nós, A sua gostinho, E descelei por nós, São Francisco Xavier, Rolai por nós, Santa Paulina, Rolai por nós, São João XXIII, Rolai por nós, São João Paulo II, Rolai por nós, Rolai por nós, Santo Padre, Rolai por nós, Rolai por nós, Rolai por nós, Santa Teresa de Jesus, Rolai por nós, Rolai por nós, Rolai por nós, Rolai por nós, Senhor, para que nos reflete todo o pecado, ouve o Senhor, para que nos reflete a morte eterna, ouve o Senhor, pela vossa encarnação, ouve o Senhor, pela vossa ressurreição, ouve o Senhor, pela refusão do Espírito Santo, ouve o Senhor, apesar de nossos pecados, ouve o Senhor, Cristo ouve-nos, Cristo ouve-nos, Cristo atende-nos, Cristo atende-nos, Senhor, aceitai com clemência as nossas preces pela intercessão da Santa Virgem Maria e de todos os nossos santos e que este edifício, por receber a dedicação ao vosso nome se torne casa de salvação e de graças onde o povo cristão, aqui reunido vos adore em espírito e verdade e cresça pelo amor por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Neste momento, nosso Bispo fará a oração de dedicação deste altar e desta igreja com muita fé vamos acompanhar este momento, Senhor Deus, santificador e guia de vossa igreja com festivo precovo é nos grato celebrar vosso nome porque hoje o povo fiel, o rito solene deseje consagrar-vos para sempre esta casa de oração onde vos honra com amor instrui-se pela palavra e se alimenta pelos sacramentos este edifício faz deslumbrar o mistério da igreja e pede para o santo que põe o seu sangue para apresentar a si mesmo com a esposa gloriosa virgem deslumbrante pela integridade da fé mãe fecunda pela virtude do Espírito igreja santa vinha eleita do Senhor cujos ramos pobre o mundo entende que os seus armentos sustentados pelo reino ele os eleva até o reino do céu igreja feliz tabernáculo de Deus como um ser humano tempo santo que se constrói com pedras vivas firmes sobre o fundamento dos apóstolos com Cristo Jesus sua grande perna angular igreja sublime cidade construída no cimo do monte visível a todos a todos radiosa onde refúgio perente a lâmpada do cordeiro e delicioso ressoa o cântico dos eleitos suplicantes pois nós vos rogamos Senhor dignai-nos inundar esta igreja e este altar com santidade celeste e Cristo que seja o sempre lugar santo e misa perenemente preparada para o sacrifício de Cristo aqui as ondas da graça divina sepultem os delitos para que vossos filhos e filhas ó Pai mortos para o pecado renasçam para a vida eterna aqui alimentem no banquete da palavra e do corpo de Cristo aqui como jubilosos como jubiloso a população de louvor ressoe a voz do gênero humano unida aos pobres dos anos e sua negócio a prece incessante pela salvação do mundo aqui os pobres encontrem misericórdia os oprimidos alcancem a verdadeira liberdade e todos sinto a dignidade de ser vossos filhos e filhas até que exultantes cheguem a Jerusalém celeste o nosso Senhor Jesus Cristo o nosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Neste momento Senhor Bispo vai se preparar para ungir o altar com a unção do ódio crismal o altar torna-se símbolo de Cristo ele que é ungido o consagrado por excelência de fato o Pai ungiu Jesus Cristo como Espírito Santo e o constituiu sumo sacerdote para que oferecesse o sacrifício do seu corpo e sangue pela salvação de todos ungindo o altar a semelhança de Cristo fazemos memorial da nossa salvação por isso repetimos como os antigos padres da igreja o altar é Cristo o Senhor santifique com a sua força este altar e esta casa que vamos ungir para que expresse como sinal visível do mistério de Cristo e da igreja enquanto o bispo último altar e os sacerdotes as cruzes da igreja como foram nós vamos cantar o passarinho que encontrou o